Ele estava nervoso, então foi aquela cena que ele sai de manhã, vai comprar jornal, vai pra praia, eu acompanhei. Aí eu tinha ensaio à tarde, até falei se eles quisessem ensaiar, ensaiavamos no clube, não, a gente vai à noite e não bora. Morrício, nada, a gente quer ir no bar. Aí voltei à noite até com a minha namorada da época, que era também conhecida em Santos, que era cantora aí, que tinha de música, e a gente ficou do lado de cá, e o Jairo pôs a câmera lá, e estava o Morrício e o Carlinhos, que eram aleijados lá, que ele chamava que nem falejado, depois que ele tomava ângulo, começava a discutir, ele lá, Carlinhos, você nem falejado serve. Então, pô, aí, aí, o dia que ele falou isso, é foda, ele falou pro negão, o negão desse tamanho, o negão foi, cara, eu mato esse cara, o negociou, ô Morrício, pô, o Morrício arrumava emprego toda noite. Mas eu estava bíbao.